Brilhante Brocos Bloco de 15 Feito na hora Molinho, molinho Ele já vai para a secagem E ele já vai começar a fazer o outro Brilhante Brocos Brilhante Brocos Dá na mão aqui os meninos da Brilhante Brocos Molhando, tem que molhar Tem que secar, curar Molhado, úmido Para não trincar Para não ficar o material ruim Aí pessoal, amanhã Para quem sabe, para quem quer não Já trabalhei com o Brocos Há muitos anos atrás Eu nunca vi isso na vida A prática Inteligência também Broco feito ontem Broco de ontem Broco molhado de ontem Pessoal, é isso aí Estamos aqui no Brilhante Brocos Acompanhando aqui a produtividade A fabricação dos blocos Estamos aqui com o nosso amigo O Osto O Osto está na produção Está na vitoneira Pegando pesado Isso aí Vem para cá gente Aqui você se dá bem Como diz meu amigo Johnny Nosso amigo Leandro Venha para o Brilhante Brocos Você também Aqui você encontra Broca de qualidade Durabilidade E alta resistência Para a sua obra Brilhante Brocos Amigo, parceiro De seus clientes Isso aí Broco de ontem gente E aqui gente Também com o nosso amigo Artilando Conheça o Artilando Da Brilhante Brocos Venha você também Fazer parte da Brilhante Brocos Aqui o Broco é de qualidade Broco feito ontem Essa aqui foi a última produção Ontem Cinco horas da tarde Hoje já são em torno De volta De uma hora da tarde Pouco mais Menos de Vinte e quatro horas E o Broco com qualidade Já está desinformando Aqui nós estamos Desinformando o Broco Venha conferir Nosso trabalho Isso aí Vem você também Comprovar a qualidade Dos blocos Do serviço Do produto Do material Da Brilhante Brocos Vem se dá para vocês Ouvirem O som Parece até ferro Ó Gente Isso aqui é material de qualidade Pode ter certeza Material bom é isso aí Você mexe para lá e para cá Ele não quebra É bloco de dez Bloco de quinze Bloco de vinte Para fazer a fundação Bloco de vinte Né Essa é a produção dos garotos Brilhante Brocos Material de qualidade Está aí E agora gente A Brilhante Brocos Também está trabalhando Com paletização Né Para você que Trabalha com palete Né Sem empilhadeira A Brilhante Brocos Agora também trabalha Com paletização Ok Experimenta o material Da Brilhante Brocos Que comprove A qualidade Vem conferir Nosso trabalho Estamos aqui Com o nosso amigo O Ocho O Ocho está na produção Só na vitoneira Pegando pesado Isso aí Venha para o Brilhante Brocos Você também Isso aí Aqui você encontra Brocos de qualidade Durabilidade E alta resistência Para a sua obra Brilhante Brocos Amigo Parceiro De seus clientes Isso aí Galera Esse é o post Do nosso amigo Leandro Da fábrica de blocos Aí está o número De contatos Você pode estar falando Com Leandro Artilano E Washington Suzana Andressa E Laine Para melhor atendê-los Também Para facilitar Você pode estar procurando No Whatsapp Brilhante Brocos Preço justo E qualidade Aqui você encontra É só procurar O nosso amigo Leandro Entrar em contato Nesses números De telefone Valeu Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto